Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Olha isso galera, olha só a arma mítica como ela é. Não vejo a hora da gente poder testar na prática a arma mítica, tá? Lembrando que eu vou rodar a roleta inteira amanhã e eu vou gravar a mítica pra vocês. Mas o mais importante galera, que também que eu não vejo a hora, é que eu e o Gitz, a gente tá tentando reunir uma equipe pra ajudar vocês com sorteio, exatamente, tá? A gente tá querendo fazer sorteio pra ajudar aí a galera que não tem condições a poder ter uma mítica, porque a gente não sabe o valor, né gente? Pode ser mais barata, pode ser muito mais cara, é um item que nunca teve no jogo, então a gente não faz ideia de quanto vai custar a mítica. Pode ser que seja o mesmo valor? Pode. Mas como é um item bem caro, pode ser que seja mais caro ainda, né gente? Por exemplo, aqui ó, na roleta da mítica, vocês podem ver ó, tem dois itens lendários, né? Que é o banner, aquele chaveirinho de colocar na arma, são dois itens lendários. Aí tem a mítica e tem os itens épicos normais. Só que nunca teve uma mítica, então a gente não faz ideia de quanto vai custar. Por isso a gente tá vendo, tá gente? Pra poder ajudar vocês aí no sorteio, tá? Mas vamos tentar ajudar, eu não vejo a hora, como eu falei na capa, não vejo a hora da gente tentar fechar umas parcerias, poder ajudar vocês, poder gravar a gameplay da mítica, e deixa o que vocês estão esperando dela, tá gente? Porque vamos ser sinceros, como é uma arma que nunca teve no jogo, a expectativa é alta. E como a gente fica chateado de nem todo mundo poder ter condições, a gente faz questão de tentar ajudar geral, tá gente? Agora, eu vou logo adiantando pra vocês. Ali tá aparecendo 10 CPs, como vocês podem ver. Só que a gente não sabe quanto vai custar isso aqui, né? Porque o valor de lá é diferente daqui, gente. E outra coisa, olha só as cartas. Ela só equipa com carta mítica. E a carta mítica, por enquanto, só tem roleta. Então, ou seja, a pessoa vai gastar dinheiro pra comprar arma mítica, que não é barato, vai ser caro, eu imagino. E ainda vai ter que gastar bastante pra poder equipar ela, gente. Vai ser mais caro ainda. Imagina equipar só com carta mítica, quanto que não vai custar a brincadeira. Então, você vai gastar, tipo, sei lá, 10, 15k de CP pra comprar ela, e mais uns 10, 15k de CP em carta. Então, assim, não vai ser barato. A arma tá irada? Tá, mas vamos ver como vai ser isso aí na prática. Essa ulti lá eu também achei bacaninha, tá gente? Tá da hora. A mochila eu achei bacana, tá uma mochila diferenciada. Mas vamos ver quanto que vai ficar tudo isso aí na prática. E vamos tentar fazer umas parcerias pra trazer sorteio pra vocês aí. Que vai ser bem legal pra gente poder ajudar geral, tá galera? Mas, como vocês viram a playzinha aí, tá muito linda, não tô acreditando, tá totalmente irada. Não vejo a hora de chegar, tá? Eu acho que vai ser bem bacana essa arma mítica. E deixa no comentário o que vocês esperam dela. Mas como vocês podem ver, ó, uma coisa que é muito irada. Olha só, gente. Elas são dois revolver, então não sei se tem a opção de ficar só com um, só com dois. Parece que corre mais rápido. Deu pra observar, ó, que você corre com mais velocidade. Então isso também é interessante. A munição dela é 70, então tem bastante munição. Mata rápido, que vocês veem o que eu tiro. Rapidinho mata, então vai ser bem forte. Vai ser muito irada, tá gente? E, como eu falei, não vejo a hora de estar chegando pra vocês. E espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vídeo rápido pra ninguém perder tempo, tá galera? Um trechinho aí da gameplay dela. Arranca até pedaço da pessoa. Então, essa arma aí promete ser muito, muito op. Muito top. E também parece que ela não tem mira, né? Parece que ela é basicamente, eu não sei se vai dar pra mirar ou não. Mas parece que ela é estilo a chopper, né galera? Você só vai atirando. Então isso é bom, né? Porque em compensação você não perde muito tempo pra mirar. E vamos ver, gente. É tudo questão de prática. Mas parece que vai ser bem legal, tá? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como vocês podem ver, ela muda de cor quando atira. Bem legal, tá? Então, ótima tarde pra todo mundo. Fiquem com Deus. E deixa no comentário o que vocês estão esperando da arma mítica. E a gente vai tentar ajudar todo mundo, tá? Então, obrigado por tudo. Daqui a pouquinho tem live, tá gente? Podem ficar tranquilos. E se der tudo certo, depois da manhã vai ter a live com arma mítica no multijogador. Então vai ser bem irado jogar todas as partidas de arma mítica na Ranked. Pensa que da hora. Vai ser muito da hora, né gente? Então, a gente jamais deixaria de tentar ajudar. Espero que vocês tenham curtido. Vídeo bem rápido pra ninguém perder tempo, tá? Ótima tarde pra todo mundo. Fiquem com Deus. E deixa no comentário o que vocês esperam desses itens, tá gente? Particularmente, o valor a gente não sabe. Vamos ver como fica amanhã. Os itens são a maioria épicos. Dois itens lendários normal, que é um banner e... Ali também tem um chaveirinho. E a gente não sabe se a mítica vai chegar antes do lendário ou depois. Vamos ver como vai ser isso aí, tá? Obrigado por tudo, galera. Tamo junto.